O professor Vandes Limas, muito gratificante ver que ainda temos no Legislativo uma vereadora que representa a mulher, né? Isso é muito bom. Você se sente, às vezes, meio que solitária, meio que sozinha, porque ali a gente tem o quê? Duas mulheres? Sim, sim. Duas mulheres. A outra vereadora, que também está no plenário junto com você, ela pouco participa. A participação dela não é uma participação efetiva como a tua. Tu te sente sozinha, às vezes? Sente. Eu gostaria que mais mulheres pudessem chegar no Legislativo. Eu sinto essa falta, porque, na verdade, essa bancada feminina com duas mulheres, a gente... Não que eu me sinta impotente, porque eu sou muito bem resolvida com meus pares, graças a Deus muito bem respeitada. Mas, assim, tem coisas que é voltada para as coisas das mulheres, como o Outubro Rosa, como o Agosto Lilás, como a Procuradoria da Mulher na Câmara, que hoje eu sou a presidente. Então, eu me sinto sozinha no sentido de querer organizar algo que é totalmente voltado para o público feminino. E ter sua irmã Neuzi, que, na verdade, ela tem outras ocupações. Não que ela tenha outras ocupações que não sejam da vereadora. Mas ela tem outros interesses coletivos também, mas que não é voltado para essa bandeira, para essa classe. E aí eu vou lá sozinha. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido resolver algumas coisas, tem conseguido levar o nome das Mulheres Caxienses a nível nacional. Estive em Brasília, eu fui lá para um encontro de gestores. Eu já fui para a Marcha das Margaridas. Eu também estive agora recente representando o Caxias em um grande seminário, que era a nível nacional também, onde teve presente todas as deputadas de todos os estados. E eu fui a convidada de honra da presidente Iracema Vale para recepcionar elas em nosso estado. Então, assim, eu acredito que mesmo nessa solidão, entre aspas, eu consigo fazer o trabalho de que as mulheres deveriam fazer na Câmara. E tu falou aí muito bem. Eu sinto falta, Jonas... De apoio feminino. De apoio feminino. De parceria feminino. As mulheres, elas deveriam se interessar mais por política. Mas também tem um outro viés, tem uma outra coisa, que você... Eu preciso falar isso aqui, que as mulheres chegam para ti e dizem, ah, tu é uma mulher ousada, tu é uma mulher valente, tu é uma mulher que tem que fazer. Eu apoio mulheres. E na hora do pega para capar, na hora do apoio, você vê mulheres feministas, mulheres que dizem que levantam a bandeira da mulher, que é a mulher que tem que estar ali ocupando o seu lugar de direito. Mas, na verdade, essas próprias mulheres, elas apoiam homens. Eu tive até uns casos recentes de pessoas que chegaram mulheres, eu vou te apoiar, tu é o máximo e tal, e tal, e tal. Porque agora é a vez das mulheres, novamente, e essa Câmara tem que dobrar a quantidade de mulheres aí no plenário, na tribuna. Aí, de repente, eu vejo apoiando homens. E isso me faz pensar se realmente essas mulheres estão pensando em elevar mulheres para o poder. Se realmente essas mulheres estão pensando que a mulher tem que estar realmente ocupando o seu lugar de direito. E aí isso me deixa uma preocupação. Eu queria que as mulheres tomassem mesmo esse lado de dizer que eu sou mulher, apoio mulher, e realmente viessem a apoiar as mulheres. Porque eu já vi muitas levantando a bandeira, fazendo o discurso mesmo, até de ódio ao homem, que eu não comungo, não aceito. Mas que, na verdade, na hora que teve um bem pessoal, uma oferta de emprego, uma oferta de um aumento, uma coisa, foi lá apoiar homens. E aí eu não acredito muito nessa fixação, eu quero porque quero mulher ali. Não é, de fato, igual as pessoas pensam.